Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seriado Cruel Summer lá da Amazon Prime Video. Vamos ver o que eu achei, roda a vinheta. A verdade e a mentira podem andar juntas pelas coincidências que aparecem pelo caminho. Criado pelo roteirista Bertie Royal, que assinou o roteiro de A Mentira de 2010, protagonizado por Amistone. Cruel Summer é um jogo de mentiras, do disse-me-disse, que explora o universo do psicológico em uma escola do ensino médio norte-americano da maneira como já conhecemos. Com situações constrangedoras, a interna guerra entre populares e os que querem de alguma forma serem populares. O papel dos pais em toda essa rotina repleta de inflexões, a influência de quem tem o poder de ensinar. Há muitas variáveis de se analisar nesse quebra-cabeça, onde basicamente é um confronto entre duas jovens em nos convencer de quem está falando a verdade. O roteiro ganha destaque pela forma como fora definido para apresentar os acontecimentos. Na trama, ambientado em determinados dias, acontecimentos que exploram três anos em sequência em meados da década de 90, conhecemos Janette, no início mais jovem que sonha em ser uma garota popular e possui um certo fascínio pela vida que leva Kate Wallace, a garota mais popular do colégio. Janette tem basicamente dois amigos, que conhece por toda a vida, a Mallory e o Vince. Certo dia, Kate desaparece misteriosamente. E curiosamente, quase que em paralelo, Janette muda o visual, desfaz a amizade com Mallory e começa a se relacionar com Jamie, que era namorada de Kate até o sumiço da mesma. Alguns meses se passam e Kate é encontrada, acusando Janette de saber onde ela estava e não ajudá-lo. A partir disso, começa um jogo de verdades e mentiras, mostrando tudo o que aconteceu na vida das jovens antes, durante e depois do sumiço de Kate, mas também como essa situação afetou a todos que a encercavam. Por mais que durante todos os dez episódios dessa série ficamos presos à pergunta, quem é que está mentindo, conseguimos de muitas outras formas enxergar o caos provocado pelas ações das protagonistas na vida dos outros. Isso torna o seriado muito interessante. Mesmo o roteiro não conseguindo dar profundidade em todas as subtramas. A de Jamie, por exemplo, é muito mal explorada, com passagens que quase jogadas sem muita compreensão de alguns porquês. Também o relacionamento entre Ben é meio que jogada na história sem muito desenvolvimento. E principalmente de uma figura chave na trama, a de Martin Harris, o novo diretor do colégio, que aparenta ser uma pessoa que não é, mas sem muito entendermos sua história que acompanhamos somente pela ótica de Kate. O papel dos pais nessa história é muito importante. Focando em Janet, vemos seu pai com a mudança de postura mais drástica, não conseguindo entender as revelações que se sucedem, a destruição do seu casamento e criando uma margem enorme de distância no relacionamento sempre muito próximo com a filha. Já a mãe dela encontra as respostas que a satisfazem e toma rumos até mesmo extremos, por talvez não conseguir conviver com o que encontra como respostas. Focando em Kate, seu padrasto famoso vive um relacionamento confuso com a mãe dela. Uma mulher que gosta de status, uma espécie de primeira dama da região. Faz de tudo para que nada atrapalhe os planos da família perfeita, mesmo estando bem longe disso. Principalmente por seu relacionamento explosivo com a própria filha, que pensa muito diferente dela. As protagonistas embarcam durante todos os meses após o ocorrido em uma batalha, inclusive jurídica, mas também comportamental. Buscando cada uma a sua forma se conectarem por peças e variáveis que ficaram pelo caminho nessa trajetória dolorosa para ambas. Cruel Summer responde bem claramente quem mente nessa história. Mas mesmo assim, as conclusões finais sobre essas questões chegam muito mais pelas próprias interpretações das ações quando conhecemos as verdades dos fatos. É um seriado muito interessante, cheio de portas para se abrir. Vocês gostaram desse seriado? Ainda não viram? Dá uma olhada lá, depois volta aqui para comentar. Gostaram do vídeo? Dá aquela curtida. Gostou do canal? Se inscreve, dá uma moral pra gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.